E de facto assim é, desta feita para falarmos um pouco sobre a associação dos bravos de de longo, eu tenho comigo o Presidente da Direção, o Sr. José Vieira. Boa tarde, muito obrigado por estar connosco. Boa tarde. Sr. José Vieira, dizia-me há momentos, antes de iniciarmos esta nossa conversa, que está à frente da Direção há larguíssimos anos. Desde 1984. Até agora, portanto, na altura foi-lhe a 3 anos, mas portanto o cargo que eu tenho lá foi sempre o mesmo, o Presidente da Direção, já este ano faz 28 anos, como Presidente da Direção. E se as pessoas não sabem, ou se alguém mesmo, por exemplo, aqui em rádio pode não saber, a Associação dos Bravos foi fundada em 75 e inaugurada em 76. Portanto, e eu fui em Pacto de Electividade em 84. Depois foi-lhe a lá 3 anos, por umas coisitas, mas depois voltei para lá, passaram-se lá outras coisas e depois voltei para lá. Como sabem, a Associação dos Bravos é uma associação pequena, também tem pouco espaço para expandir, mas neste momento já teve muitos sócios, e neste momento ainda tem bastantes, mas pagantes, aí entre os 80, 110 pagantes, não irá muito mais além disso, de sócios pagantes. Embora tenha lá, tenha mais sócios, porque a gente não gosta de risco, se eles à minhotria quiserem ir e voltar a ser sócios, também não vamos dizer que não a nenhum deles, como alguns já reversaram, porque isto tem uma vivência bastante, agora, bastante dificultada, porque nós há muito tempo abrimos das 1 às 3, ou seja, das 3 às 15, à noite trova um bocadinho mais para competição, porque à noite tem pouca gente. À hora de almoço, ainda se lá juntam uma gentita, mais ou menos, e depois normalmente todos os dias, se na coletividade os Bravos se jogam um clínio às cartas todos os dias, ainda há um clínio de ficar a jogar. Uma mesa, às vezes duas, já tenho estado até três a jogar as cartas, é um conviviozinho, pronto, mas é só de 1 às 3, não é muito tempo, porque a minha vida também não é só aquilo, não posso lá estar há mais tempo, e já há muito tempo eu perco lá. Ou sábado e ou domingo, é que abra uma e depois já não fecha até à noite. Agora vim aqui, mas estou combinado de estar lá às 5 horas outra vez, com a pessoa lá, que normalmente, e digo-lhe, normalmente isto é assim, e o petiscoito é feito em minha casa, tem lá um petiscoito, hoje é menos gente porque parte das pessoas que lá estão foram para Lisboa ver o Benfica. E, portanto, é um bocadinho menos gente, mas vamos andando, mas às vezes, se tivéssemos mais espaço, expandíamos-se mais um pouco. Como o espaço é muito, às vezes expandíamos muito, mas, neste ano, queríamos bem calhando lá fazer uma coisita de cartas, fazer uma brincadezinha com o snooker, queríamos lá fazer mais uma coisa e mais faríamos se tivéssemos espaço para isso. Nós, a coletividade de bravos, portanto, pedida por mim, já vai fazer nove anos, pedimos a escola primária que estava desativada à senhora Câmara Municipal, que até ver, continua tudo no impasso, porque a senhora Presidente da Câmara está a fazer de uns filhos e de outros enteados na nossa freguesia, porque se a senhora Câmara Municipal tem poder de decisão para ceder umas coisas e não tem poder para ceder outras, não sei o que é que... Há uma coisa, se lá tem que passar e algum trunfo estará escondido na manga para dizer, falar bem português, para nos calhar nos lixar a seguir. Para que é que queriam, efetivamente, em concreto, a escola? A escola, queríamos a escola para fazer lá mais algumas atividades, porque, por aquilo que eu entendo, até queriam saber o que é que a gente lá queria fazer, mas, portanto, a senhora Presidente só tinha que fazer assim. Fazia-se um protocolo, entregava a escola à coletividade e só ao fim de seis meses continuasse tudo na mesma voltava a atirar. Agora, porque, epá, para mim é um bocadinho descabido até que as pessoas queiram saber o que é que a gente lá queria já ir fazer, porque há muitas coisas que a gente querer ir lá fazer e que, para nós, são segredos, era só para apresentar na altura. Na altura que nós apresentávamos aquilo que queríamos fazer, portanto, para ser surpresa, porque se aquilo que a gente quer fazer toda a gente sabe antes, acho que até depois perde-se um bocadinho o interesse pelas coisas. A propósito ainda do facto de presidir esta associação há larguíssimos anos, dizia-me, há momentos que não há, digamos, pessoas interessadas em assumir, digamos, o trabalho de direção. Isto é, de facto, um papel difícil e que implica empenhamento das pessoas, não é? Sim, implica empenhamento das pessoas. Normalmente, pronto, ali há eleições todos os anos e, pronto, tem sido sempre eu lido, porque não acostumava-me a lista de mojado, mas já houve anos que havia duas e três listas e eu ganho sempre, porque para fazer aquilo como aquilo está, poucos por lá passarão melhores do que eu, ou até iguais. Sei que, no princípio, quando aquilo foi feito, o Sr. Manuel José, que foi o chefe das obras, o Sr. José Venâncio foi o impulsionador da coletividade, fez-me da coisa na altura, mas, pronto, foi feito umas coisas mais provisórias, tudo o que está feito agora mais fixo foi já comigo lá e, portanto, se eu fui para lá há 30 anos, já muitas coisas se fizeram ali comigo lá, ou quase tudo o que estava o edifício feito, mas do resto tem sido tudo comigo lá. Tenho trabalhado ali muito, também tenho apanhado muitos sabores, mas também tenho apanhado louvores, em recompensa, tenho apanhado louvores também em recompensa. Espero que as coisas continuem a dar fruto, gostávamos de fazê-la há mais uma pedida, como digo, se a Sra. Câmara entregasse a escola à gente, e eu digo isto, que a Sra. Câmara tinha que pedir decisão para umas coisas e nem disse para outras, tenho que confirmar o resto, porque se a Câmara teve que pedir decisão para decidir já a de Vila Nova, a de Valdonas, a Quinta de Vila e a Companhia Limitada, epá, também devia ter que pedir decisão para decidir as outras que se as pediram primeiro. Há quanto tempo está o pedido feito, no vosso caso? Já está com nove anos, que foi logo a seguir que a escola fechou, portanto, a de Vila Nova ainda estava a funcionar, e já foi entregue, e a nossa, marquemos no impasse. Portanto, por isso é que eu digo que a Sra. Presidente da Câmara tem dois pesos e duas medidas. Não sei se para lá há mais algum trunfo, senão, mas o meu poder de decisão, por enquanto, eu julgo que até ainda está mais ou menos vivo, e tenho ainda um poderzinho mobilizador bastante bom, porque está, o Sr. Tesoureiro da Junta de Meio da Acunha estava, quando reunimos na escola, por causa da escola, juntaram-se lá 150 pessoas, e isso não se apanhou assim de uma mão para a outra. Portanto, eu vou à porta das pessoas porque eu digo, também tenho defeitos, mas de mentiroso tenho muito pouco, e as pessoas ainda acreditam em mim porque é muito pouco, sou muito pouco mentiroso. Só que, por vezes, as pessoas não gostam porque as verdades têm que ser ditas, e a quem devem ser ditas, porque não vale a pena andarmos com fingimentos. Eu gostava ainda de lá continuar mais um tempito, eu já lá, como morei ali os 25 anos, fizermos lá uma festa de homenagem pelos meus 25 anos ali, até gostava de lá fazer os 30. É dos dirigentes associativos mais antigos do Conselho, em termos de coletividade, não é? Possivelmente. Estou conhecido que fui eu e foi o Sr. Francisco da Silva de Vila Nova. Mas também não é por acaso, não é por acaso que o Sr. Francisco de Vila Nova esteve lá aqueles anos todos, mas eu estou ali na Lagoa, mas também sou de Vila Nova. É que também sou de Vila Nova. Esta, já afirmo que a coletividade tem projetos, que gostava de concretizar, para já, para além dos aspectos que referiu do jogo de cartas e do snooker, a outras atividades que vão desenvolvendo ao longo do ano? É pá, a nascer às vezes um passeio, ou às vezes um almoço, que nós faremos, outras coisas não dará muito para mais, e porque o dinheiro também é pouco, e eu até vos posso garantir, e isto aqui, eu hoje estava até de convidado para uma festa de anos, e não fui, porque fui cá naquela atividade, porque o pessoal foi para Lisboa ver uma figa, não estavam lá quem lá podia ficar, porque a gente no mês de Fevereiro, temos uma despesa da coletividade para pagarem de 300 e tal euros, e aquilo só abre duas horas por dia. E se a gente não for a aproveitar tudo o que a gente puder, embora as coisas sejam, e as pessoas que lá vão sabem, relativamente baratas, a preço muito reduzido, é pá, mas se não se for a aproveitar, nós não arranjamos dinheiro para a sobrevivência da coletividade. As cotas dos sócios também são, nesse aspecto, insuficientes, não é? São insuficientes, porque é 6 euros por ano cada um, mas até vos posso garantir, nas contas de todas do ano passado, todas as cotas dos sócios ficaram para a coletividade, a coletividade em si deu para sobreviver, as cotas dos sócios ficaram para a coletividade para juntar para alguma coisa que seja necessário gastar. Continua, entretanto, disponível para continuar à frente da associação. Até quando? Até que eu possa, as minhas pernas já dão unha atropeladas. Mas até que eu possa, não gostava de ver a cair aquilo para o chão. Pronto, há muita gente diz, quando ele foi embora, e ainda hoje foi a última conversa que se teve lá, quando tu voltares as costas disto, isto cai tudo para o chão, ninguém quer tomar conta disto. Mas, é pá, talvez há a minha tira, porque há muito pessoal informado que podia. Mas as responsabilidades, sabem que eu tenho que tomar a responsabilidade de abrir aquilo a uma hora todos os dias, tenho que ligar antes, ou eu ou a minha mulher limpar, ligar a máquina, limpar, pôr tudo em ação, para abrir a uma hora. Isto dá um encargo muito grande, e para quem tem o encargo de estar ali todos os dias, porque as outras pessoas andam a trabalhar, não podem estar ali à noite, ou ao fim de semana, se eu preciso de ajuda. E eu, quando faço-se ligar uma coisa, não tenho queixa das pessoas para ajudar. Se a gente fizer até uma festa, nas alturas da festa, há sempre pessoal para ajudar. Mas, é preciso de iniciativas, e é preciso de quem inicie primeiro as coisas, para depois se concretizar, que é o meu caso. Muito bem. Vamos, então, ficar-se a aguardar, que as coisas, entretanto, possam melhorar para a associação. Isto é a Viera. Ainda gostava de dar mais aqui uma chegazinha. A escola, de longo que se tivesse sido entregue, já há mais tempo até à coletividade, este ano tinha sido um bom ano para se organizar lá alguma coisa, na escola, fazer lá uns eventos, uma vez que temos em ano, festas de estabeleiros. E era coisas, digo-lhe mesmo, o que eu gostava lá de fazerem, porque nisso eu até sei, dirigir algumas coisas, portanto, que condissessem com a festa dos estabeleiros. Mas, infelizmente, temos assim. Aguardemos. Então, vamos aguardando. A CIDADE NO BRASIL